Música 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 Beleza galera estamos aqui em Jeremoaba Essa pista ai de frente vai pra Fala Afonso E aqui nós vamos pegar pra Capital da Guerra Canudos Beleza então Aqui tem o posto Paloma ai na frente Música Posto Paloma ai na frente galera E aqui nós vamos pegar aqui pra Juazeiro Só que a gente agora é Ceará Tem Juazeiro da Bahia e Juazeiro do Ceará Aí Canudos noventa e dois Km Juazeiro duzentos e setenta e oito Petrolina duzentos e oitenta e três Aí nós vamos em direção a Juá é ao Ceará Na BR Cento e dezesseis nós pega as direitas Tacalipau Tacalipau galera Música Aqui tem a ponte do rio Vaza Barris Extensão Cento e dez metros Música Então galera Vamos mostrar É isso ai Vamos mostrar o rio e a cor pra vocês ai Aí tem uma fábrica ai Aqui na Geranguaba Música Quebra a mola aqui A cidade ficando a cidade A cidade ficando na frente Como eu vou mostrar pra vocês ai Música Música É galera Música 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 De acordo com a Comissão Especial de Defeitos dos Direitos das Pessoas Comunicadas É galera, tem uns povoados por aqui, nós vamos mostrando aí, para vocês aqui, atenção, reduz a velocidade, então galera, tem vários povoados, a famosa Rodovia do Vaqueiro, aqui é a BR-235, 235. Dirija com prudência, tem um povoado aqui, muitos povoados. Nós vamos mostrando aí, registrando aqui a passagem aqui desse povoado, que não tem nem identificação, né? É o povoado do nada, não importa a identificação dele, que é dentro do mato, né? Mas só tem uma galera aí, qualificada. Você que assiste o canal aí, galera, tem muita gente aí, daqui dessa região, quem conhece povoado, deixa aí no canal. Ó, de Jeremó, para quem vê povoado, bota aí nos comentários, beleza? Beleza? E aí só fica uma pina aí. Essa serrinha aqui vai subir. Beleza? No Ategão, eu fazia carreira aqui de baixo, no... Na bicicleta maluca. Aqui nos canhóis não é diferente. Aqui é qualificado. A chuvinha é caindo aí, hein, galera? A gente já quer mandar um forte abraço para a tua amiga. Irmão David, lá no estado do Pernambuco, pô. Beleza? Então, meu irmão, vamos que vamos. Juntos e misturados. Vamos aí. Lutar vídeo aí com essa galera. Valeu. É, galera, e muitas fazendas, vô. Fazenda bonita que tem por aqui, grande, né, aí. Perto entre 5, quilômetros 94. Ali. De nada tem uma casa bonitona dessa aí. De nada aí da fazenda aí, né. Aí, azarão aí, aí. Aqui tem a entrada do povoado. Por aí se vai. Mostrando as garobas aí, galera. Se escreve árvores, aí a garoba. A garoba. Aqui é um palco que tem muito no sertão, né. Fizeram um peruzinho aqui. Deram início a um posto aí. Faz muito tempo e deixaram acabar, né. Nem terminaram, nem concluídos. E agora estão limpando de novo. Deve ser fazer outro posto. É, galerão. Uma tapada aí nos... Marubeu. Marubeu. Uma tapada aí nos buracos aí. Deixar essa mancha preta aí, ela tudo curada. Fica fazendo aí algada. Gado de corte. Já comeu boi morto? Você já comeu carne de boi morto? Vamos ver o pé de árvore que tá aí bonita. Olha o baixadão aí, velho. E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. Vamos lá galera, é assim, a pesada é essa. É tudo chuva galera, que tá caindo. Vamos lá. Vamos lá. Restaurante aí, ó Essa galera aí de Prédio Grande aí, que eu tô inscrito no canal aí Deus que abençoe a vocês aí, né, que dão um bom dia Uma boa semana aí Seja semana bem Maravilhosa, né Saúde, paz, amor e carinho Todo ano novo pra vocês aí Então os oferecimentos e o agradecimento do canal Caminhoneiro Rei de Universo Capão ali, ó Muito quentinho aqui na parada Vai-se embora Aqui você economiza, né Só dropando aqui nas curvas A chuva caindo aí Chuva de graça A plantação aqui do sertão E aí 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 Então valeu galera Vai ficar escuro, né Mas valeu, não se esqueça Vai lá, deixa seu joinha e seu like Comenta aí toda essa galera aqui Um prédio grande Um prédio grande, né É Águas brancas Toda essa galera qualificada aqui do Série U da Bahia Beleza então Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí